Chinelado No forro desse Arroi Bora É show patrão Balança, balança, balança 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 Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Bora, empinadinha Empinadinha, 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 empinadinha Ela é bonitinha, é outra santinha Quando chega no baile fica toda sanhadinha Já pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez Ela é bonitinha, é outra santinha Quando chega no baile fica toda sanhadinha Já pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez Balança, balança, balança 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 Bora, Faguinho Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no baile fica toda senhadinha Ela pode escutar o sono de ver E quer balançar, balançar outra vez Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no baile fica toda senhadinha Ela pode escutar o sono de Jay E quer balançar, balançar outra vez Balança, balança, balança E o telefone do sucesso, trinta e oito 9934-1998 É chinelado! Liga, 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 vai Liga, 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 vai Chinelado Não pode ser! Chinelado Puxa como dói Quando a genticidade mais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei, meu bem Se você me amar, vou te amar além E se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativa, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta E o outro não se importa Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Oh, 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 oh Eu sempre te avisei, meu bem Você me amar ou te amar além Se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativa, não Não é que eu queira devolver a traição Se algum dia eu posso até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? O outro nos engana, dói, né? E a gente quebra a cara E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? O outro nos importa, pois é E só pra você saber o que eu senti no coração Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? E o outro nos engana, dói, né? E a gente quebra a cara E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? O outro nos importa, pois é E só pra você saber o que eu senti no coração Oh, 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 oh O seu corpo me fascina E me leva a outra dimensão Quando lembro do seu beijo Acelera o meu coração Que ironia do destino Não poder tocar você Te abraçar e sentir novamente O seu prazer Eu quero estar contigo Sorrir contigo Dançar contigo Viver contigo Uma noite louca Tão tremendo e louca Eu quero estar contigo Sorrir contigo Dançar contigo Viver contigo Uma noite louca Tão tremendo e louca Bailando Bailando Dois corpos, um cio Imenso vazio Esperando o amor Bailando Bailando Esse fogo por dentro Vai enlouquecendo E a gente Seu mundo Chinelado O seu corpo me fascina E me leva em outra dimensão Quando lembro do seu beijo Bailando Viver contigo Uma noite louca Tão tremendo e louca Bailando 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 Dois corpos, um cio, um cio, um cio, um cio, um cio, um cio esperando o amor Bailando 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 Esse fogo por dentro Vai me enlouquecendo e a gente suando Bailando É isso aí, Júlio Pirado Obrigado pela participação, parceiro Que que é isso, Pablinho Me sinto parte dessa história Bailando Esse fogo por dentro Vai me enlouquecendo e a gente suando Oh, vai nascer É o cio, um cio, um cio Avesse Chinelado No porra, desce Divulga aí, Fagner Mendes Porra, chinelado É só Oh, amigo, é assim Eu sou diferente E além de gostosa Muito inteligente Tá pensando que é brincadeira Pra ficar comigo Ou faço o que eu mando Ou fica de castigo Não nasce pra sofrer Nasce pra luxar o dia todo No salão, todo no spa Tem mulher que pode Quem não pode Fica olhando Joga o tapete Dona e saco Tá passando E levanta o dedo Quem se acha gostosa Um, dois, três Ou manda um beijo pras invejosas Levante o dedo Quem se acha gostosa Um, dois, três Ou manda um beijo pras invejosas Levante o dedo aí Quem se acha gostosa Um, dois, três Ou manda um beijo pras invejosas Levante o dedo Quem se acha gostosa Um, dois, três Comigo é assim, eu sou diferente E além de gostosa, muito inteligente Tá pensando que é brincadeira Pra ficar comigo, ou faço o que eu mando Ou fica de castigo, não nasce pra sofrer Nasce pra luxar o dia todo no salão Todo no spa Tem gente pode, quem não pode fica olhando Joga o tapete que o faguinho tá passando E levanta o dedo, quem se acha gostosa Um, dois, três Uma das vistas invejosas, levante o dedo Quem se acha gostosa Um, dois, três Uma das vistas invejosas, levante o dedo aí Quem se acha gostosa Um, dois, três Uma das vistas invejosas, levante o dedo aí Quem se acha gostosa Um, dois, três Uma das vistas invejosas, levante o dedo Quem se acha gostosa Um, dois, três Uma das vistas invejosas, levante o dedo aí Quem se acha gostosa Um, dois, três Uma das vistas invejosas, levante o dedo aí E o telefone é 38-99-34-19-98 Em um, dois, três Nós, dois, três De chuva Dinheiro E vem cantar comigo, meu amigo TJ do Forro Voz Chega pra cá, parceiro Vamos nessa, meu amigo Pablo Chinelada e Forro Voz Cantando as ondas Sei que já é tarde, mas o som não é Eu não consigo dormir, se não está tudo bem Estou com saudade, do amor que só a gente faz É gostoso, massa, doideira demais E não sei o que não trata o coração A razão castiga, sangra o perito E não sei o que não trata o coração A razão castiga, sangra o perito Chinelado Não pode ser fácil Olhar pro lado e não te ver Sei que dói em mim e tá doendo em você Sabe o que eu acho Que eu faço esquecer você O difícil é escolher se quero mesmo te esquecer Ilusão E maltrato o coração A razão castiga, sangra o perito Ilusão E a razão Que maltrato o coração A razão castiga, sangra o perito Ilusão Que maltrato o coração A razão castiga, sangra o perito Ilusão Que maltrato o coração A razão castiga, sangra o perito Valeu TJ Obrigado aí o Forbóis Valeu Pablo Valeu garoto Chinelado Tamo junto hein Sucesso Sucesso fora Chinelado aí menino Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Que também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Ai, ai, ai Contra a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ai, ai, ai Oh Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz E essa é pra todas as mulheres Que sofrem caladas Gêmeo E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela E nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Ai, ai, ai Quanto a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ai, ai, ai Oh Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz Um oito zero Temos sim Corro chinelado Contra a violência mulher Não! Não! Não vou terminar Vamos beber É, vamos luchar É, vamos curtir É festa open bar É, vamos beber Se mora era assim É, vamos curtir É o som do pareidão E a mulherada Para a piscina Levante o copo Levante o copo E a garraça de champão tá gelada Levante o copo Levante o copo Não sei se você vai aguentar Tanta felicidade No ar No ar No ar É, vamos beber É, vamos luchar É, vamos curtir É festa open bar É, vamos beber Se mora era assim Se mora, se mora, se mora Se mora Se mora Se mora Se mora, se mora, se mora Se mora, se mora É, vamos curtir É, vamos curtir É, vamos curtir É, vamos curtir É festa open bar É, vamos beber É, vamos curtir É, vamos dar Vamos beber, vamos murchar Vamos curtir, é festa open bar Vamos beber, de moderação Vamos curtir, é o som do paredão Ave Maria, desce Vamos curtir, é o som do paredão Faguinho, você vai Vamos curtir, é o som do paredão Faguinho Estúdio Vamos curtir, é o som do paredão É show! Vida solteira, vida solteira Super linda e feliz, tudo agora ficou beleza Sucesso com a galera É o chame ao lado Luma, amém, sim! Decide viver e para de agradar Não quero compromisso, ninguém pra me estressar Agora baba baby, vai ser melhor assim Voltei pra vida de solteira, linda e feliz Decide viver e para de agradar Não quero compromisso, ninguém pra me estressar Agora baba baby, vai ser melhor assim Voltei pra vida de solteira, linda e feliz Vou ligar pra mulherada Pra gente ir e farrar Beijinho na boca Livre, leve, solta Preocupação zero e whisky a noite toda Vida solteira, vida solteira Super linda e feliz Tudo agora ficou beleza Vida solteira, vida solteira Super linda e feliz Vida solteira, vida solteira Super linda e feliz Tudo agora ficou beleza Vida solteira, vida solteira Super linda e feliz Tudo agora ficou beleza Vamos embora, Paguinha! Deixe de viver e para de agradar Não quero compromisso, ninguém pra me estressar Agora baba baby, vai ser melhor assim Voltei pra vida de solteira, linda e feliz Deixe de viver e para de agradar Não quero compromisso, ninguém pra me estressar Agora baba baby, vai ser melhor assim Voltei pra vida de solteira, linda e feliz Vou ligar pra mulherada, pra gente emparrar Beijinho na boca, livre, leve, solta Preocupação zero e whisky a noite toda Vida de solteira, vida de solteira Super linda e feliz, tudo agora ficou beleza Vida de solteira, vida de solteira Super linda e feliz, agora ficou Vida de solteira, vida de solteira Super linda e feliz, tudo agora ficou beleza Vida de solteira, vida de solteira Super linda e feliz, tudo agora ficou beleza Vida de solteira, vida de solteira Super linda e feliz, tudo agora ficou beleza E o telefone é 3899-34-1998 Cinelado Cinelado Cinelado, 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 cinelado no pó Cinelado, 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 cin Vamos namorar, vamos namorar Quando você passa para a praça Que me deixa até sem graça de estar ao lado seu Quando você chega e me abraça Me beija loucamente, eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Mas eu não tô com vontade Daquilo que é meu Pra falar a verdade o que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha e eu sou teu Vem, amor, senta nessa mesa Quando todo mundo olha, me abraça e me beija bem gostoso Me faz delirar Dá calor, pede uma cerveja Pede o dono do bar, aquela moda sertaneja Que hoje eu tô a fim de namorar A alcoolinia do Sessão E o telefone é 38-99-34-1998 Chinelado, chinelado Quando você passa para a praça Que me deixa até sem graça de estar ao lado seu Quando você chega e me abraça Me beija loucamente, eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu Pra falar a verdade o que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha e eu sou teu Vem, amor, senta nessa mesa Quando todo mundo olha, me abraça e me beija bem gostoso Me faz delirar Tá calor, pede uma cerveja Pede o dono do bar, aquela moda sertaneja Que hoje eu tô a fim de namorar Vem, amor, senta nessa mesa Quando todo mundo olha, me abraça e me beija bem gostoso Me faz delirar Tá calor, pede uma cerveja Pede o dono do bar, aquela moda sertaneja Que hoje eu tô a fim de namorar Olha o sonhão Olha o sonhão Eu já falei que é chinelado Oficial, hein Chinelado Sucesso com a chinelado A sofrência Brigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal pra o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Que um dia quer farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não quero viver assim, tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Toda hora me falar que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Não me merece E esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai e chora, vai Vai e chora, vai Vai e chora, vai Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal pra o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Que um dia quer farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não quero viver assim, tá fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Toda hora me falar que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai Vai e chora, vai Chora, menino Chinelado Vá e sim Com potência Vá dançar É show patrão Vá Dinheiro na mão Veio da mulherada Só rola churrasco Cerveja gelada E a galera tá Doida pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Tenho isso Tando aqui na mesa Traz uma geladinha Você vai gostar Correio de leibos na mão Curtindo aquele somzão Eu e minha gatinha Curtindo o pancadão Ao som do chinelado Você vai gostar E a galera gritando Bota a cerveja Tenho isso Tando aqui na mesa Traz uma geladinha Você vai gostar Correio de leibos na mão Curtindo aquele somzão Eu e minha gatinha Curtindo o pancadão Ao som do chinelado Você vai gostar Nem pode chegar É o chinelado Lindo só desse Dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco Cerveja gelada E a galera tá Doida pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Tenho isso Sobrando aqui na mesa Traz uma geladinha Você vai gostar Você vai gostar Correio de leibos na mão Curtindo aquele somzão Eu e minha gatinha Curtindo o pancadão Ao som do chinelado Você vai gostar E a galera gritando Bota a cerveja Tenho isso Sobrando aqui na mesa Traz uma geladinha Você vai gostar Correio de leibos na mão Curtindo aquele somzão Eu e minha gatinha Curtindo o pancadão Ao som do chinelado Você vai gostar Vem, pode chegar É toda Ao vivo Chinelado No forro desse Show, show Bora É o chinelado No forro desse Onde você tava Que eu não te vi antes Devo muito tempo Pra te perceber Quero ser seu namorado E não ser o ficante Acordar juntinho Vendo o sol nascer Que se apaga os sonhos Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Vem, minha linda Toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Casa é sua Vem, minha linda Linda Toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Casa é sua Show Bora, Faguinho Faguinho no ciclado Onde você tava Que eu não te vi antes Demorou de tanto tempo Pra te perceber Era o seu seu namorado E não ser o ficante Acordar juntinho Vendo o sol nascer Que se apaga as dores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Que se apaga as dores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Linda Toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Casa é sua Vem, minha linda Linda Toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Casa é sua Ah, minha linda E o telefone é 38-99-34-1998 Chinelado 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 E essa é pra tocar Em todas as rádios do Brasil Simbora Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Anúncio no jornal, rádio e televisão Te mando em flores, declarei meu amor Quando eu te procurei Fez que nem viu Me virou as costas E depois sumiu Me deixou sozinho Nessa solidão Ah, meu coração Ah, meu coração Ligo o rádio pra me consolar Telefone e peço pra tocar Nossa canção de amor Louco o rádio Toca a canção E me faz lembrar Da minha paixão Se não podes ligar O rádio do meu coração Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Anúncio no jornal, rádio e televisão Te mando em flores, declarei meu amor Quando eu te procurei Quando eu te procurei Fez que nem viu Me virou as costas E depois sumiu Me deixou sozinho Nessa solidão Ai, meu coração Ai, meu coração Ligo o rádio pra me consolar Telefone e peço pra tocar Nossa canção de amor Louco o rádio pra me consolar Louco o rádio pra me consolar Toca a canção Que me faz lembrar Da minha paixão Se não podes ligar O rádio do meu coração Louco o rádio pra me consolar Toca a canção Toca a canção Que me faz lembrar Da minha paixão Se não vou desligar O rádio do meu coração O rádio do meu coração Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero Sucesso! Ave Maria Todo mundo tá falando que é Maria Gasolina Não importa, fico louco quando vejo essa mina Quando passa rebolando, balançando sua bunda A galera vai gritando E no WhatsApp, ela me falou Que quer beber xondom e depois fazer amor Ela gosta do meu carro e de ostentação O som já tá ligado, sei que só um barrião Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero E ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero Todo mundo tá falando que é Maria Gasolina Não importa, fico louco, quando vejo essa mina Quando passa rebolando, balançando sua bunda A galera vai gritando, só vai valiar E no WhatsApp, ela me falou Que quer beber xandão e depois fazer amor Ela gosta do meu carro e de ostentação O som já tá ligado, sente som, bate bom Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero Ela, ela, ela que eu quero Pra namorar comigo e andar de carro zero Clara, ela, ela, ela que eu quero Bora Achou Ei Chinelado Só descer Ah, paixão! Cinelado! E você está na sombra do olhar Nem sentiu a dar Mas fui o melhor senhor Na sombra do olhar Tentei te encontrar Passada além de mim De onde sou? Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim o que já sei Tenho tanta coisa nova Pra contar Diz pra mim Sobre você Não vou ser estar Na sombra do olhar Nem sentiu a dar Mas fui o melhor senhor Da sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim Quero ver De onde sou? Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim Diz pra mim o que já sei Tenho tanta coisa nova Pra contar Diz pra mim Sobre você É hora É hora É hora É hora Inguém